Olá, seja bem-vindo de volta à série sobre análise sintática e construção de uma linguagem de programação usando o IAC. Dessa vez nós vamos retornar ao assunto da calculadora, que no vídeo anterior a gente mostrou só que a calculadora estava só validando as expressões matemáticas, ela não estava efetivamente calculando. Então agora nós vamos fazer com que a calculadora calcule. E a gente tinha então definido uma gramática da calculadora usando aquela forma chamada BNF. O IAC ela vai ser realizada dessa forma que está apresentada aqui na versão calc0 ainda. A gente pode até recalcular, não, a gente pode compilar de novo a calculadora versão 0 e mostrar que ela só validava as expressões e ela não fazia nenhuma operação e só dava erro de sintaxe se tivesse errada a forma, como é o caso desse aqui que está faltando uma outra expressão do lado direito. Então a gente precisa dar à gramática o que a gente chama de semântica, que seria então o significado da gramática. Cada vez que a gente chegar em uma das regras da gramática que estão aqui, a gente pode dar um significado a essa parte da regra. Para dar o significado a gente chama de ação no IAC. E essa ação são descritas entre abre e fecha chaves, no caso. E essas chaves vão ser quase como expressões em C também. Então, para isso, a gente vai tentar traduzir essa expressão, mais um símbolo de mais e outra expressão. Isso aqui vai ser, nós vamos interpretar diretamente como uma soma do C. Soma, que vai precisar de dois valores, lado esquerdo e lado direito. Como é que eu faço referência a esses valores esquerdo e direito? Bom, aí temos o dólar, que seria dólar 1, dólar 2 e dólar 3. Até quantos estiverem. Esses dólares são as expressões que estão aqui, meu dólar 1 é essa primeira expressão. Dólar 2 é o próprio símbolo da adição. E o dólar 3 seria a expressão que está direita. Então, a gente vai fazer dólar 1 mais dólar 3. Como é que eu atribuo, então, que essa expressão vale essa combinação aqui, que é essa expressão aqui? Para isso, o IAC tem o dólar dólar, que significa referência à expressão, é igual, estou fazendo a soma realmente, e depois eu preciso terminar com o ponto de vista do que é uma expressão em C. Então, eu defini a ação quando a regra de que é uma expressão mais outra expressão acontecer, pelo IAC eu consegui enxergar esse resultado aqui, eu faço essa ação que seria a soma. Vou repetir para os outros elementos, igualzinho, subtração, só preciso trocar o símbolo aqui, a multiplicação também, igualzinho, só troco o símbolo pelo operador de multiplicação do C. Nós estamos fazendo então o interpretador da linguagem agora. E como tratar as expressões que estão entre parênteses, chaves e colchetes? Bom, a gente tem que retornar a expressão que está dentro dele, então a expressão que está dentro é o dólar 2, certo? Então, o dólar dólar, que é a expressão, é igual ao dólar 2, simplesmente isso, e eu já estou descartando os outros símbolos. E vou repetir aqui o código para os outros casos que são semelhantes. Ok. Ah, que pena, eu acabei não copiando para o calc 1, porque a gente vai querer fazer justamente uma outra versão da calculadora calc 1. Vim, calc 1. Vamos voltar então às ações, números, se for número o que vai acontecer? Bom, a expressão vai ser o próprio número. Essa forma, ela é, de fato, o que sempre acontece. Então, se a gente não definir, ela vai fazer esse dólar dólar igual dólar 1. Aqui está sendo redundante, mas eu vou deixar explícito assim mesmo. Como é que eu imprimo agora os valores? Bem, eu podia deixar dentro da cada expressão botar um printf. Posso fazer isso aqui, printf, blá 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 blá, mas não vai ficar legal. O certo mesmo é que a gente faça a impressão quando a gente casar uma expressão toda. Então, dentro desse lado aqui, eu vou botar simplesmente o printf, vou botar um tab, um valor em decimal e um enter do que ele achou de expressão, que é o resultado da coisa toda. Vamos usar o dólar, dólar 1 é o list, dólar 2 é a expressão, e o dólar 3 seria o barra n. Então, vai fazer o dólar 2, lembrando que é uma expressão em c, eu preciso terminar com ponto e vírgula. e com isso, a gente tem a versão calc 1 da ponto C da calculadora, que efetivamente vai calcular calc 1 ponto C, make calc, ponto C não, ponto Y né. Vamos ver se a gente consegue fazer 1 mais 2 vezes 3, 7, 1 mais 2 vezes 3, dividido por 3. É isso aí, vamos fazer 1 mais 2 vezes 3, dividido por 2. Ok, então tudo certo. 3, isso aí dá 1, 3, tá certo. Ok, então agora a calculadora calcula. O que que a gente pode fazer a mais aqui? Pra expandir a ideia da calculadora. Vamos fazer com que ela aceite, por exemplo, não apenas números inteiros, mas que ela aceite, a calculadora faça uso de números em ponto flutuante, pra trabalhar com 1 terço, 2 terços, valores que são tracionados, tipo parecidos com reais, que são os pontos flutuantes na linguagem C, na linguagem de programação. E pra isso, nós vamos precisar alterar o IAC, essa gramática aqui, pra que ela, por padrão, em vez de trabalhar com inteiro, trabalhe com ponto flutuante. Pra isso, a gente tem um redefinir um símbolo IAC chamado YYSTYPE, porque até então era inteiro, nós vamos usar DOUBLE, que é o ponto flutuante de dupla precisão do C. Agora, tudo que está trabalhando dentro da gramática das ações vão ser em ponto flutuante. Os operadores em C podem trabalhar tanto como inteiro quanto ponto flutuante, esses mais, menos, na linguagem de divisão. Então, não precisa alterar. O PRINTF eu preciso alterar. A máscara não é mais um ponto B, percento B. Agora é percento F para ponto flutuante. O que mais? A leitura, o tokenizador, né? Em vez de o número ser um inteiro, agora o número vai ser um ponto flutuante. Então, ele vai ter que trocar essa máscara de percento D para percento LF, porque a leitura do DOUBLE exige isso. Esse YYLVAL é o valor do token number. É o valor que ele lê, por exemplo. Menos... Menos não, mas 1.5, por exemplo. Vai ser o LYYLVAL que a gente definiu agora como sendo DOUBLE, certo? Porque ela está lá em cima. Esse tipo aqui é do YYLVAL. Esse type é do LYLVAL. É do YYLVAL, desculpem. Certo? Agora, o que pode acontecer é que também o ponto flutuante, pelo menos que a gente define, a gente pode fazer .123. Isso aí seria um número de ponto flutuante. Então, a gente tem que fazer o caso se o caractere for . Bem simples, está bem simplificado o tokenizador. Ou, se for dígito, se for . ou dígito, ele vai ler como número e esse número vai ser um ponto flutuante. Certo? Deixa eu até mudar um pouquinho aqui o tab. Deixa eu dar esse tab extra. Ok. Vamos compilar? Calc 1. Calc 1. 1, 2, 3. Agora temos, olha só, 1.1, 2, 3. 1 terço. 1 terço vezes 3. 2 terços vezes 2 terços. Ah, só. Agora a gente consegue fazer operações em ponto flutuante. 14 dividido por 3 vezes 5.5. Então, os valores estão aparecendo em ponto flutuante. É bem legal. Agora a calculadora está mais interessante. O que a gente pode incluir? Além do que a gente tem definido aqui, a gente fez o ponto flutuante. a gente pode fazer com que ela aceite, como tem aqui desse livro que a gente tem seguido, que é The Units Program Environment, que ele aceita o magnitude, tipo mais e menos, mais um, menos 25. Então, vamos colocar esse símbolo como se eles chamam de um símbolo de mais e menos unário. Quer dizer, de um valor apenas que ele aceita. Então, seria de magnitude. E para isso ele define, por exemplo, no caso do menos, um valor negativo, menos 25. Ele define um símbolo associativo, à esquerda, o nary minus, que seria o menos, e cria uma expressão também para ele, que é essa aqui. A expressão para casar com ela. Nós vamos fazer bem aqui embaixo, do número mesmo. Seria o menos, o símbolo menos, a expressão. E tem um modificador para dizer que a precedência dele é igual à do unário e minus. E vamos dar a ação. A ação é mudar a magnetismo. Se tiver o menos na frente, nós vamos trocar o sinal e botar o menos, o dólar um, também aqui na frente. De maneira análoga, a gente pode fazer para o mais. Então, vamos fazer aqui o mais também. Não precisa criar embaixo. Na verdade, tem unário, unário, minus, plus, unário plus. Nós vamos criar o unário plus aqui também. Para dar a magnitude positiva, que é meio redundante, né? Vou botar o mais aqui na frente, mas faz muito sentido. Unário plus. Ok. Magnitudes adicionadas na nossa calculadora. Vamos dar um make aqui. Make, calc um, ainda estamos chamando de calc um. Vai ser, então, dois mais menos um. Isso aqui, opa, deu o valor errado. A gente fez alguma coisa errada. Vamos ver o que foi. Sim, claro, né? Estou usando o dólar um, e o dólar um casa com o primeiro. Esse primeiro aqui, que seria o menos. Na verdade, não é o que a gente quer. A gente quer um valor da expressão, que é o dólar dois. Aqui também a gente quer o valor da expressão, o dólar dois. Vamos compilar de novo. Make, calc um. Dois mais menos um. Ah, agora deu um. Menos um mais menos um. Tem que dar menos dois. Duas vezes menos dois. Menos quatro. Legal. Então, temos magnitude. Quer dizer. Por exemplo, a gente pode botar mais um, dois, três. Vezes menos um, dois, três. A gente vai ter esse valor aqui. Que a gente pode tentar validar novamente. Não consegue fazer isso aqui. Não consegue fazer isso aqui. Saber que está batendo igual os valores. Então, está tudo certo. Vamos agora adicionar mais operadores. Nesse livro, ele pede para você implementar o operador de percento. Que seria módulo ou resto. Então, nós vamos fazer esse módulo ou resto. Que é parecido com o da divisão. Então, vamos botar aqui do lado da divisão. Que é o percento. E nós vamos incluir o módulo aqui embaixo da divisão. Embaixo da divisão. Divisão. Ok. O módulo está implementado. A gente pode fazer de novo o make. E faz, opa, deu um problema. Porque a gente não pode usar o módulo. Esse módulo, esse operador binário, ele só é válido para inteiros. Então, a gente precisa achar uma função em C que faça isso. Eu sei qual é. Essa função chama fmod. O fmod calcula o módulo em ponto flutuante. Ele recebe dois parâmetros. E essa aqui que eu quero. Certo? Dois doubles e retorna um double. Então, vamos trocar esse aqui por fmod de $1 com $3. Vamos tirar esses caras que estão aqui do lado. Vamos tirar. Isso a gente chamou a função em C. Ponto e viva. A gente precisa também incluir o math.h lá com o cabeçalho. Inclui o math.h. E agora, será que vai dar certo? MakeCalc. 1. Calc 1. 3 módulo 2. Tem que ser 1. 10 módulo 3. Também 1. 11 módulo 3. 2. 12 módulo 3. 0. Porque aí dá perfeito. Sem essa divisão. Então, incluímos o operador de módulo. Ou o resto da divisão, no caso. Vamos implementar mais uma feature que não está escrita, mas a gente pode fazer. Que é a potenciação. 2 elevado a alguma coisa. 3 elevado a 4. Alguma coisa do tipo. Para isso, nós vamos fazer o left aqui. Left. Não. Se você for olhar como é que é definida a potenciação, a associatividade dela é da direita para a esquerda. Então, a gente tem que dizer que a associatividade, primeiro a gente faz a expressão do lado direito e depois a expressão do lado esquerdo. O que a gente quer dizer com isso? Por exemplo, se a gente tiver 2 elevado a 3 elevado a 4, primeiro a gente faz 2 elevado a 4 e depois esse resultado elevado a 2 elevado a esse resultado aqui. Por isso que ele é associativo à direita, não à esquerda. Então, vamos botar o right. A gente vai usar o acento agudo, o chapeuzinho aqui, como o símbolo da potenciação. Ele é, geralmente não. Ele é mais forte, tem maior prioridade de precedência, prioridade do que os outros, que a soma e a multiplicação, inclusive. Os sinais de magnitude têm maior procedência do que tudo aí, né? com isso que está na frente. E vamos botar a nossa exponenciação. Vamos botar aqui embaixo. Aqui. E no C, existe uma função chamada Power. Power function. Que também está no math. Ele aceita 2 double e retorna 1 double. E é o que a gente vai chamar agora aqui. Power. Que é de Power, né? Potência. E nós vamos ter 2 elevado a alguma coisa. A elevado a b, no caso. Qualquer coisa assim. Make, calc 1. E agora a calculadora vai conseguir fazer 2 elevado a 3, que é oitava. 2 elevado a 8, que é 256. 2 elevado a 16, que é 65, que é 36. E assim vai. 2 elevado a 3 elevado a 4. Quanto é que dá? Um valor bem grande. Porque a gente faz primeiro 3 elevado a 4, que é 81. E depois faz 2 elevado a 81, que é aquele número maior que tem mostrado aqui. Bem grande, por sinal. Então, incluímos várias expressões matemáticas de uso aí. Multiplicação, módulo. E também conseguimos transformar aqui para trabalhar quase com valores reais, que no máximo aqui no caso da computação é o ponto flutuante próximo do real, né? E temos uma calculadora funcional. Ela funciona interpretada. Por quê? Quando a gente chega numa expressão, numa regra, a gente já toma uma atitude. Já faz a operação em si, como está aqui mostrando, nas ações do IAC. E em primeiro resultado. Então, a nossa calculadora faz o passe da gramática e consegue dessa forma fazer os cálculos, né? Fazer uma linguagem interpretada. O que quer dizer isso como linguagem, amigo? Que a gente pode pegar e criar um arquivo de entrada. Entrada.txt. A gente pode fazer um mais vinte e cinco. Dois elevado à oitava. Pode fazer também três dividido por dois. Isso aqui é um arquivo em texto. Entrada. Se eu pegar essa entrada como se fosse o meu código fonte, eu posso fazer com que ela seja executada dentro da minha calculadora. Então, eu vou dar... Vou fazer assim. Calc1 recebe a entrada. E a calculadora vai fazer as operações que eu tenho que fazer. Porque ela vai construir a análise. Ela vai fazer essa... O que já está feito dentro do programa C, né? Que o IAC construiu para ti. A máquina de estado a partir dessa gramática. E as ações que foram tomadas decorrente disso aqui. Que a gente explicou aqui, ó. Vamos fazer tal operação. E vai retornar para a expressão tal valor. E imprimir quando achar que foi uma expressão. Então, aqui temos uma linguagem de programação, realmente. Só que ela é bem simples. Porque você está avaliando expressões matemáticas com os operadores. Ok? Não tem variáveis, por exemplo. Não tem símbolos para definir funções. A gente pode crescer. Que é o caso que acontece também no livro do Use Programming Environment. Que também depois vai chegar até variáveis e tudo mais. A gente vai fazer esse mesmo modelo aqui. Aqui a gente já incluiu algumas coisas que não tem um livro. Como a potenciação, inclusive e tal. Mas, basicamente, a gente já tem uma linguagem de programação. A partir da maneira sintática. E tomando interpretada, no caso. Porque a gente está tomando a ação direta. Ok? Então, espero que de alguma forma esse vídeo tenha sido interessante. E educativo. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.